Candidato, as pesquisas de intenção de voto, elas estão variando bastante, mas elas estão apontando pelo menos uma diferença de 12 pontos entre o senhor e o prefeito Ricardo Nunes, que está tentando a reeleição. A eleição está cada vez mais próxima. O que o senhor acha que está faltando? Com qual eleitor que o senhor não está conseguindo conversar? O que o senhor vai tentar fazer para virar essa eleição? O senhor acha que ainda dá tempo? Não tenha dúvida, Raquel. Aliás, eu acho que o que aconteceu hoje é um divisor de águas. A população de São Paulo não aceita covarde. A população de São Paulo despreza covarde. E o Ricardo Nunes, ao não vir aqui para debater, se mostrou um covarde. Isso é mesmo, isso é mesmo. Mostrou que não tem vontade própria. Ele é o tio Paulo do Tarcísio. Que isso. É isso que ele é. Alguém sem vontade própria, alguém que vai lá conduzido, é isso que ele representa. O tio Paulo é fogo. São Paulo merece ter isso. Então, eu acho que o que aconteceu hoje aqui vai repercutir nos próximos dias. Eu acho que a população de São Paulo não aceita ter um pau mandado na prefeitura. Nós já tivemos, gente, problemas sérios na prefeitura de São Paulo com gente fraca. E aqui eu quero deixar um alerta, Raquel, aproveitando a tua questão. O que acontece quando se tem um governante fraco? Sabe como é que as milícias entraram no Rio de Janeiro? Lá vem. Elas entraram no Rio de Janeiro por uma sucessão de governadores fracos. Aí o governador não mandava. Aí eles começavam vendendo bujão de gás, um monopólio na comunidade. Depois cobrando taxa de segurança. Depois extorquindo comerciante. Quando viu, eles mandam no governo. Quando eu trato da relação do crime organizado com o atual prefeito, não é porque eu acho que ele é o criminoso moro. Nem isso. Ele é tão fraco. Nem para que atividade ele preste. Nem para que atividade ele preste tem. O que ele representa, na verdade, é um prefeito que vai deixando o crime organizado entrar. Por ser fraco, aí o crime organizado entra no transporte. O crime organizado monta milícia na Cracolândia. É um risco apostar em alguém que não tem força, não tem energia, não tem postura, não tem firmeza, pode ser entregar São Paulo na mão do crime organizado. E eu acredito que a população vai perceber isso nos próximos dez dias, ainda mais com a ausência e a covardia dele. Hoje, já anunciou amanhã no debate do SBT que não vai. Se bobear, não vai também no da Record sábado. Se bobear, também não vai no da Globo. Já anunciou que não vai no Roda Viva. Como é que um cidadão desse pode governar a cidade? Ele está liderando as pesquisas de intenção de voto, né? E talvez isso também seja algo que faça ele não comparecer no debate. Isso é o que alguns analistas falam. Você está sugerindo que é por salto alto e arrogância? Não, não sou eu. Pode ser uma estratégia. Agora, olhando até para os votos, né, candidato? Queria ter uma reflexão sua. Nessa semana, o professor Vladimir Safatle disse que a esquerda não conversa e não tem o que dizer à periferia. Uma frase muito forte, dita por alguém que é de esquerda. Queria saber o que o senhor entende por essa frase. O senhor acabou de falar agora e deu vários recados à periferia. Falou que fez um meia-culpa, inclusive, aqui, falando sobre alguns erros estratégicos no início. O senhor acha que a esquerda está um pouco perdida? Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, ajuda a gente fazendo o Pix. Está aqui na tela. Pode ser dois, quatro, dez, dezessete milhões, quanto você puder. Obrigada. Olha, eu tenho o maior respeito pelo professor Vladimir Safatle, inclusive meu colega de partido. Mas eu gostaria de lembrar que, no primeiro turno, há poucos dias, eu fui o mais votado e ganhei a eleição na cidade de Tiradentes, em São Mateus, em Guaianazes, no Itaim Paulista, no Campo Limpo, onde eu moro, na periferia, no Capão Redondo, no Valo Velho, na M Boimirim, em Perus, no Ayanguera. E agradeço muito, de coração, a todas as pessoas dessa região que nos deram a vitória e nos levaram para o segundo turno. E confio muito nessas mesmas regiões e em outras. Tenho certeza que nós vamos virar no Grajaú, que nós vamos virar em Parelheiros, que nós vamos virar na Brasilândia, que nós vamos virar em Itaquera, para que no segundo turno a gente ganhe a eleição, porque a periferia de São Paulo sabe o que está sofrendo com uma cidade sem prefeito. A sua votação não chegou perto dos 40% do Lula e do Haddad nas eleições de 2022. Por que o senhor acha que houve essa queda de votação para a esquerda em São Paulo? Veja, vamos ver o segundo turno. Vocês diziam, Fabiola, antes do primeiro turno, eu tive que passar o primeiro turno inteiro respondendo, inclusive em Sabatina, contigo, com outros jornalistas que estão aqui, por que eu estava perdendo na periferia? Por que eu estava perdendo na periferia? Quando abriu a urna, eu ganhei na maior parte da periferia. Vamos esperar a eleição de 2017. Mas na Zona Sul o senhor não ganhou, tem um mapa de São Paulo ali em todo o extremo sul, quem venceu foi o seu opositor, seu adversário, Ricardo Nunes. Hoje, se a gente olhar as pesquisas de intenção de voto, Datafolha, por exemplo, mostra que o senhor tem 63% dos votos de Lula, a Quest mostra 69% dos votos de Lula. Era uma questão também no primeiro turno, e acho que continua sendo nesse segundo turno. Essa migração de votos do Lula para o senhor. Faltou ou falta mais Lula na campanha? E o que falta, de fato, para chegar nesse eleitor da periferia? Porque o senhor se apresenta como candidato da periferia e da luta por justiça social. É a máquina da prefeitura? Não só me apresento, né, Amanda? Sou o único candidato que mora na periferia. De verdade. Um candidato que tem um histórico de vida ao lado das pessoas que mais precisam por justiça social, por uma sociedade mais humana. Não é uma questão de apresentação. São fatos. Agora, o presidente Lula está muito empenhado na campanha. Aliás, quero aproveitar para convidar quem está nos assistindo. Sábado de manhã, nós vamos ter uma grande caminhada com o presidente Lula no Grajaú, lá na região do Mirna. Sábado à tarde, uma grande caminhada com o presidente Lula em São Mateus, na Matel Bay. Convidar todo mundo da Zona Sul, todo mundo da Zona Leste, para estar junto com a gente. E quem votou no 13 para presidente aqui em São Paulo, o Lula já disse. Agora é 50 no dia 27, para a gente conseguir virar esse... O Matheus e ela têm perguntas aqui. O senhor precisa herdar a parte dos votos dados para o Pablo Marçal para poder ganhar essas eleições, senhor? O senhor acredita que o senhor confia que vai herdar esses votos para poder ser eleito? Olha, uma parte dos votos do Pablo Marçal, Flávia, e aqui dialogo com quem votou no Marçal no primeiro turno, uma parte desses votos são votos ideológicos, duros, bolsonaristas. Esses votos acho muito difícil que votem em mim. Agora, não é a maioria dos votos do Marçal, porque o bolsonarismo se dividiu já no primeiro turno entre o Marçal e o Nunes. A parte mais expressiva do voto do Marçal são pessoas que a gente estava comentando aqui agora há pouco. Olha pela localização, inclusive, desses votos. São pessoas que construíram o seu caminho para tentar prosperar do seu jeito. E nós estamos dialogando com essas pessoas, com o taxista, com o motorista de Uber, com o pequeno comerciante, com a mulher que abriu o seu salão na periferia. Estamos construindo diálogo e propostas para essas pessoas que eu acredito muito que daqui até a votação no segundo turno a gente vai conseguir crescer nesses segmentos que vão ver o que está em jogo. Quem votou no Marçal, é importante lembrar, votou pela mudança. Não votou pela continuidade. 70% da cidade de São Paulo no dia 6 de outubro... Essa é a comunicação correta. Eu tenho condições francas como candidato que representa a mudança de dialogar com os eleitores da Tabata, que me apoiou e que eu sou muito grato pelo apoio, do Datena, que me apoiou e que eu sou muito grato pelo apoio, do Marçal, que não apoiou nenhum dos candidatos, mas que eu tenho certeza que muitos eleitores veem na gente essa mudança, não num prefeito que se esconde. Mas a migração apontada pelo Datafolha diz que 84% dos eleitores do Marçal vão votar no Nunes. Isso foi o que o Datafolha revelou. Como é que o senhor vai reverter isso? Como é que o senhor vai conquistar e reverter essa intenção de voto, que é o que o Datafolha mede? Sabiola, primeiro nós precisamos ter em mente, até foi noticiado isso ontem, que o Datafolha foi a pesquisa mais fora da curva de todas. Todas as pesquisas estão apontando uma diferença de 12 pontos, 11, 13 pontos. O Datafolha apontou uma margem muito maior. Mas a Quest também mostra que metade dos eleitores de Pablo Marçal vão votar no Nunes e a outra metade não vai votar em ninguém. Pois é, metade é uma coisa, 84% é outra bem diferente. É isso que eu estou dizendo. Agora, independente disso, eu não sou comentarista de pesquisa. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo para apresentar as propostas para a cidade e é isso que eu estou fazendo. Vim aqui num debate, que era para ser um debate. Vim aqui hoje, em respeito a vocês, em respeito a quem está nos assistindo, contra um candidato que fugiu do debate, que desrespeitou vocês e desrespeitou a audiência. Vim aqui para discutir São Paulo e espero que a gente gaste esses minutos finais para poder fazer isso.